Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil, quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás. Galera, eu acabei de assistir esse filme maravilhoso que a TV Palmeiras postou hoje, da Libertadores de 99. E eu vou dizer uma coisa pra você, eu já assisti vários filmes, vários documentários, tem muitos vídeos falando da Libertadores do Palmeiras de 99. Mas sempre que eu assisto novamente, eu sempre me emociono, estava aqui super emocionado, lembrando como é que foi esse título de 99. É muito bom a gente ver isso, nós palmeirense, os palmeirense que viveu aquele ano de 99, que viu a conquista, os torcedores que estavam lá no estádio, Torcedores lá de São Paulo que viveram, que comemoraram, que fizeram a festa nesse ano de 99, é muito bom a gente ver isso novamente. Então galera, se faltava motivação, esse vídeo chegou na hora certa. Pra aqueles torcedores que estão desanimados, que não acreditam mais no Palmeiras nesse ano de 2019, passe a acreditar. Se você não assistiu o filme da TV Palmeiras, vá lá e assista, que eu garanto a você que você vai sair de lá com muita motivação, confiante. Acreditando que o nosso Palmeiras vai ganhar Libertadores esse ano, depois de 20 anos, eu já estava acreditando no nosso Palmeiras. Porque eu sempre acredito no nosso Palmeiras, mas depois de assistir esse filme, eu estou mais confiante ainda. Vamos ganhar sim essa Libertadores de 2019 e vamos ser bicampeões da Libertadores. Você torcedor, passe a acreditar, acredite no nosso Palmeiras, apoie o nosso Palmeiras. Os jogadores, se os jogadores com certeza devem ter assistido esse filme também, eles com certeza vão estar mais confiantes depois desse filme maravilhoso que eu acabei de assistir. Então, TV Palmeiras, parabéns por essa matéria, por esse filme maravilhoso que vocês postaram hoje na TV Palmeiras. Foi muito emocionante, foi maravilhoso demais, foi muito bom ver novamente toda aquela história bonita, linda como é que foi. Foi sofrido, mas o Palmeiras conquistou a Libertadores de 1999. E se Deus quiser, vamos ganhar a Libertadores de 2019, galera. Então, eu acredito no meu Palmeiras e você também, passe a acreditar, confie, apoie o nosso Palmeiras, apoie os nossos jogadores, apoie o nosso técnico Filipão. Vamos ganhar essa Libertadores. Eu acredito. E você, torcedor palmeirense, acredita também? Então, deixa aí nos comentários aí, o comentário aí de confiança para o nosso Verdão. Amanhã, hoje, né, que já é mais de meia-noite e estou fazendo esse vídeo de madrugada porque eu acabei de assistir o filme da TV Palmeiras e não consegui ficar calado. Eu queria falar isso para vocês, passar essa confiança para vocês. Vamos passar pelo Grêmio e vamos para as semifinais e vamos rumo ao bicampeonato da Libertadores. Tamo junto, Palmeiras. Eu confio em ti e vamos ser campeões novamente. E você, torcedor, que não viu Palmeiras ser campeão, que não era nascido em 99 ou então que era apenas um bebê, você vai ver esse ano o nosso Palmeiras ganhar novamente a Libertadores. Então, tamo junto, torcida, é nóis e um grande abraço do canal Verdão Campeão. Fui!